É pra fazer história caranhuns, para em 1040 Sivaldo Albino é 40 a votar, nossa caranhuns em primeiro lugar Sivaldo Albino é 40 a votar, nossa caranhuns em primeiro lugar Vai ser de novo o primeiro, foi o melhor da história Com ele nossa cidade, viveu anos de glória E com a força do povo, nossa vitória vem Essa é a onda amarela, pula pra cá você também Sivaldo Albino é 40 a votar, nossa caranhuns em primeiro lugar Sivaldo Albino é 40 a votar, nossa caranhuns em primeiro lugar Sivaldo Albino é 40 a votar, nossa caranhuns em primeiro lugar Sivaldo Albino é 40 a votar, nossa caranhuns em primeiro lugar Dia 6 de outubro, é hora de fazer história É 40 a votar, nossa caranhuns em primeiro lugar Tchau, tchau.